Metalúrgicos e General Motors em busca de acordo salarial para encerrar greve na montadora em Gravataí. Trabalhadores afirmam que mobilização é a maior dos últimos anos. Brigada Militar quer instalação de grades para liberar setor da avalanche na Geralda Arena do Grêmio. Uma exposição mostra como estudantes deficientes da capital retratam o mundo através da arte. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A greve dos funcionários da General Motors em Gravataí avança para o segundo dia. Eles buscam equiparação com os trabalhadores de São Paulo. A fábrica no estado é responsável por 50% da produção de veículos da montadora no país. Mesmo sem divulgar números da adesão, o sindicato considera a melhor mobilização dos últimos anos. Uma liminar obtida pela montadora na justiça proíbe o sindicato de colocar qualquer obstáculo nos portões da fábrica. Se isso ocorrer, a multa será de 20 mil reais. Mesmo com a restrição, a entidade que representa os trabalhadores aponta que esta é a maior mobilização dos últimos dois anos. A greve entrou no segundo dia. A principal reivindicação é a equiparação com o piso pago pela montadora em São Paulo, que é de 1.700 reais. Enquanto os operadores de máquina recebem mil reais no Rio Grande do Sul. A empresa alega que lá em São Paulo, no caso São José e São Caetano, ela produz um produto de maior valor agregado. E nós temos que estar bem assessorados economicamente, estamos assessorados com o Ricardo Franzoi, do Diese. E nós entendemos que aqui a nossa produtividade é muito mais alta. Com a metade do número de pessoas, nós fabricamos 70 automóveis hora, enquanto São Paulo fabrica 35 automóveis hora. E as montadoras, em geral, têm assumido essa postura de mudar de estado para pagar menos. É uma descentralização do capital automotivo, nesse sentido. Os metalúrgicos rejeitaram a proposta de reajuste salarial de pouco mais de 8% oferecido pela montadora. A categoria reivindica aumento de 12%, além da redução da jornada de trabalho de 42 para 40 horas semanais. A assessoria de imprensa da General Motors disse que a greve resulta na produção abaixo do normal. Mas não adiantou a possibilidade de contra-proposta da empresa. Mais de 4 mil metalúrgicos trabalham na unidade em Gravataí. A fábrica é responsável por metade da produção da montadora no país. Nesta sexta-feira, uma audiência entre a empresa e o sindicato pode levar a um acordo entre as partes. A greve está começando a ampliar, porque as sistemistas estão chegando, o pessoal das autopeças, para entrar em greve hoje também. Essa expectativa é muito boa, o pessoal está participando muito bem e a espinha dorsal das empresas aqui foi afetada. O Sindicato Médico, a Associação Médica e o Conselho de Medicina do Estado reclamaram hoje da falta de reajuste dos pagamentos do IP, que estão congelados há mais de dois anos em R$ 47. As entidades não descartam uma paralisação da categoria e afirmam que em vários estados brasileiros, os médicos já suspendem os atendimentos de alguns planos de saúde. O Instituto de Previdência do Estado afirma que reajustou em 40% o valor das consultas em agosto de 2011. O IP também considera inadequada a comparação com os planos privados, pois atende a mais de um milhão de pessoas, enquanto muitas empresas particulares têm um número de segurados pouco superior a 30 mil. Anualmente, o Instituto realiza R$ 3,5 milhões de consultas, repassando aos médicos um total de R$ 165 milhões. Uma característica da torcida tricolor gaúcha, a avalanche poderá acontecer no novo estádio. A Arena do Grêmio terá 30 dias para instalar novas barras anti-esmagamento em todo o setor da Geral. O prazo foi estipulado pela Brigada Militar e encontro que aconteceu hoje à tarde, reunindo representantes do comando da Arena Porto Alegrense do Grêmio e do Ministério Público. Na oportunidade, também foi descartada a instalação de cadeiras e cogitada a instalação de guarda-corpos no quarto nível. A medida foi recomendada para prevenir acidentes devido à inclinação do setor. Inicialmente, a proposta da Arena era a colocação de cadeiras em todo o espaço, que foi revisto tanto pela empresa quanto pelo Grêmio, e que se manifestaram aqui, e que a Brigada, então, nas suas fiscalizações, nas suas averiguações, concluiu que não haveria problema, tanto no sentido da colocação ou não de cadeiras. Então, nós teremos aí agora um prazo de 30 dias para fazer as adequações necessárias, para que a gente possa fazer uma nova fiscalização, juntamente com o secretário da Segurança e outros agentes, no sentido de liberar e apresentar as adequações necessárias, que dê segurança para o torcedor naquele espaço físico. O presidente da Arena Porto Alegrense afirmou que a instalação do equipamento deverá começar imediatamente, mas a empresa contratada para realizar o serviço vai precisar de mais tempo para cumprir a determinação. A nossa liberação era para 60 dias, quase mais 30. Então, a nossa intenção é conseguir fazer isso em 30 dias, mas que a engenharia está achando um pouco difícil pelo processo que está sendo adotado. Nós vamos furar os concretos, cada ponta daquela vai ter quatro furos no concreto, vão parafusar as barras ali, e vai vir por baixo e apertando os parafusos. Então, é um processo muito trabalhoso e lento, mas que provoca ali um alto nível de segurança. Até a Arena não estar com todos os equipamentos instalados, a geral não será reaberta. O Grêmio também deve definir um novo local para a entrada de torcedores com instrumentos. Para o próximo jogo, marcado para quarta-feira, o Corpo de Bombeiros vai liberar a Arena, mas com o cadastramento dos torcedores. Hoje, há uma licença provisória do Corpo de Bombeiros. O número de mortes em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul diminuiu 3,6% no primeiro bimestre do ano em relação ao mesmo período de 2012. Conforme levantamento do DETRAN, 291 pessoas perderam a vida nas ruas e estradas gaúchas entre janeiro e fevereiro. Trata-se do começo de ano menos violento desde 2010. Veja depois do intervalo. Taxa de desemprego em Porto Alegre é a menor entre as capitais brasileiras. Pesquisa da Fundação de Economia e Estatística e de EESE revela que a taxa de desemprego na Grande Porto Alegre é a menor entre as sete regiões metropolitanas analisadas em março. O índice também é o mais baixo para o período nos últimos 20 anos. O desemprego aumentou na região metropolitana de Porto Alegre, segundo pesquisa da FE e do DIEESE. O percentual passou de 6,2% em fevereiro para 6,5% sobre a população economicamente ativa. Antes eram 119 mil desocupados, agora são 124 mil. A conjuntura econômica, as oscilações da economia colocam para este mês sempre uma queda. A gente pode dizer que pode ser em função dos desligamentos, dos contratos temporários que iniciaram em dezembro e que ainda permaneceram em janeiro e fevereiro. A gente pode dizer que um dos motivos seria isso. Ou talvez a falta de não termos nenhuma data comemorativa significativa para este mês. O setor da construção registrou a maior baixa no nível ocupacional, com 6,1%, o que indica a redução de 8 mil empregados. Nesta empresa de reparos automotores e comercialização de peças, não teve nova contratação no mês. No entanto, a gerência explica que é difícil encontrar mão de obra especializada. Até por falta de opções no mercado. Está difícil contratar gente com as qualificações necessárias. O mercado está bastante concorrido, o mercado de autopeças em geral aumentou muito na região metropolitana. Então, profissionais qualificados, as boas empresas do ramo procuram manter eles em seus quadros. Na área comercial mesmo, na área de venda de autopeças também, os profissionais são formados nos balcões de autopeças. Mas, o comércio e o setor de reparação de veículos automotores e motocicletas tiveram um acréscimo de 0,8%, o que representa 3 mil ocupados a mais na região metropolitana de Porto Alegre. Esses setores estão absorvendo a mão de obra que está sendo oferecida no mercado. O comércio, pela sua natureza, e o serviço pela diversidade de atividades que ele engloba, ele é um receptor, ou seja, ele tem sempre uma disponibilidade de vagas maiores. E com isso, então, ele sempre se coloca na condição de absorver. Os números também são positivos para o setor de serviços, com elevação de 0,5%, refletindo em 5 mil ocupados a mais no mercado de trabalho na região da Grande Porto Alegre. E os números divulgados hoje pelo IBGE confirmam os dados da FE. Apesar dos índices diferentes em função da metodologia de pesquisa, os dados do Instituto de Geografia e Estatística também mostram que Porto Alegre tem a menor taxa de desemprego do país, de 4%. É o patamar mais baixo para o período desde o início da atual série de levantamentos em 2002. Um projeto que pode transformar Porto Alegre em uma cidade cognitiva. No Museu Iberê Camargo, a ideia foi explicada por profissionais de uma multinacional do ramo da informática para gestores da capital. Durante três semanas, uma equipe de executivos da multinacional IBM mergulhou em questões que podem ser cruciais para que a capital siga por um novo caminho. Vários canais em conjuntos integrados podem melhorar a escuta da prefeitura com o cidadão. Isso trabalhado com dados abertos e dentro de um centro de cidade cognitiva pode ajudar a cidade a tomar melhores decisões a partir dessas escutas e trabalhando, analisando o produto dessas escutas. Entre as recomendações dos executivos estão soluções como a utilização de um aplicativo que poderá avisar a quem está na parada de ônibus a que horas ele passará, se existe lugar para sentar, entre outras informações. O mesmo aplicativo poderá indicar se há vaga para estacionar num determinado destino. Ouvir o cidadão com mais eficiência é outro tópico que chama a atenção. Não é algo físico, não tem um custo, mas simplesmente ter um papel diferente, uma pessoa de uma secretaria ter um papel dentro do centro de pensar esses assuntos em conjunto com o cidadão. O cidadão, já dentro da metodologia do orçamento participativo, mas você ter diferentes responsabilidades nesse centro. É importante que as pessoas tenham papéis e responsabilidades e que façam concretamente alguma ação. Para o prefeito em exercício, Sebastião Mello, podem ser significativos os ganhos a partir do estudo. Por exemplo, com dados abertos, a população poderá ler e ver como será desenvolvida uma determinada obra, quanto vai custar, quando ela começa e quando termina. Nossa cidade tem, evidente, em todas essas matérias, já avançou muito, especialmente na participação popular, no engajamento das pessoas, na paixão das pessoas pela cidade. Bom, agora, como você vai melhorar essa participação, do ponto de vista da transparência dessa participação e do conhecimento daqueles que participam da decisão popular? Ele manuseia o orçamento, ele manuseia os investimentos da cidade e ele precisa estar instrumentalizado para dar informação à sua população que ele representa. Então, são investimentos necessários e que nós vamos agora, juntamente com o prefeito, com a governança, trabalhar, esgaçar um pouco mais e, bom, avançar. A regulamentação da mídia é o tema do programa Frente a Frente desta noite. O presidente das Federações Nacional e Latino-Americana dos Jornalistas, Celso Schroeder, analisa as ações de mobilização por mudanças legais que facilitem a democratização do setor no país. O jornalista é também professor universitário da PUC desde 1986. Schroeder, que presidiu o sindicato da categoria, foi entrevistado pelo cartunista Santiago e pelos colegas de profissão, Ayrton Centeno e Elton Primaz. No programa apresentado por Leandro Alegário, o dirigente sindical explicou a necessidade da mobilização social por mudanças na área da comunicação e comparou as leis norte-americanas com as brasileiras para o setor. A Constituição traz explícita o veto ao monopólio e oligopólio no sistema de comunicação. Está dito, não pode ter monopólio e oligopólio no sistema de comunicação no Brasil. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, onde diz o que é monopólio, e monopólio é eu não ter uma rádio, eu não ter um jornal, e eu não ter um sistema de seleção junto dos meios locais, lá está dito, não pode ter. Nós não temos dito. O programa Frente a Frente começa daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura. A reprise é no domingo, às 9 da noite, pela TVE. Veja a seguir. Um olhar especial. Estudantes com deficiência expressam em obras de arte sua percepção do mundo. E vamos ver como fica o tempo no Estado nesta sexta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A sexta-feira vai ser dia de tempo firme e temperaturas altas durante a tarde no Rio Grande do Sul. O ar seco ainda predomina no Estado, garantindo céu aberto na maior parte das regiões. Predomínio de sol e algumas nuvens na região metropolitana. Máxima de 28 graus em Porto Alegre. Muitas pessoas compareceram hoje à central de atendimento ao eleitor em Porto Alegre no último dia para regularizar o título. Muitos aproveitaram para resolver outras situações pendentes com a justiça eleitoral. O movimento, ao final da tarde desta quinta-feira, estava tranquilo na central de atendimento ao eleitor na capital. Mas a calma do momento não retratava o número de atendimentos realizados durante todo o dia. Durante o dia foi movimento intenso, com filas grandes, e essa semana todo o movimento foi muito grande. Talvez os eleitores não tenham entendido a propaganda TSE e gerou uma certa dúvida, que na verdade o chamado era para aqueles eleitores que não votaram nas três últimas eleições consecutivas ou não justificaram. Era somente para esses eleitores. Até a última hora, os eleitores compareceram à central por diferentes motivos. Eu não sou daqui de Porto Alegre, aí como eu estava de viagem, aí decidi mudar para cá, aí foi tudo meio corrido. Eu vim regularizar o meu título. E por que deixou para a última hora? Porque eu estava no exterior, estou retornando agora, então pretendo regularizá-lo. E a partir de amanhã, o que acontece com o eleitor que não regularizou o seu título? O eleitor que não compareceu, que estava nessa situação de cancelamento, ele deve comparecer à central ou o cartório eleitoral da sua cidade, com comprovante, endereço e identidade, para poder regularizar a sua situação e não ficar com o título cancelado. Adolescentes aprendem desde cedo a importância de manter hábitos saudáveis. Alunos da sexta à oitava série do Instituto de Educação São Francisco em Porto Alegre participam de um projeto que incentiva a reeducação alimentar. O projeto engloba 130 alunos. Lucas pesava 86 quilos com 13 anos e já perdeu dois em três semanas. Ele mudou os hábitos alimentares por outros mais saudáveis. Tudo isso ele aprendeu em sala de aula. Eu parei de comer o pão, aderindo mais frutas e sempre à tarde saindo, jogar bola, andar de bicicleta. A obesidade é um problema, pode causar a morte também, já vi no jornal, revista, causar morte. E melhora a autoestima, na verdade, muito bom. A meta dele é pesar 60 quilos. A determinação do adolescente contagiou a família que também está de dieta. O pai quer perder 10 quilos. Eu achei interessante a mudança de comportamento dele, tanto em termos alimentares quanto de exercícios físicos. E nós resolvemos também participar. A gente começou a dar mais atenção, né? Até por perceber, por parte dele, a procura por alimentos mais saudáveis, nós também procuramos seguir o mesmo ritmo. Nesta aula, cada aluno aprende a fazer o cálculo da tabela calórica. Eles anotam os dados em diários. A professora está satisfeita com o envolvimento da família e com o resultado do projeto em tão pouco tempo. Foi constatado que as famílias, em cima disso, os próprios alunos cobraram dos pais. Os pais que tiveram sobrepeso, risco de doença, os próprios alunos chamaram a atenção dos pais. Um outro aluno pediu para ter mais oferta de frutas para o lanche. Começou a ter atividade física com mais frequência para poder aumentar o nível dele de atividade, deixar de ser sedentário e ser levemente ativo. O Diário Oficial da União publicou hoje determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária dando prazo de 90 dias para que as empresas fabricantes de sal reduzam a quantidade de iodo presente nos produtos. A decisão da Anvisa prevê adição de 15 a 45 miligramas de iodo por quilo de sal. Pela norma anterior, a quantidade permitida variava de 20 a 60 miligramas por litro. Segundo o texto, a medida tem como objetivo eliminar os efeitos nocivos à saúde causados pelo consumo em excesso da substância, entre eles, os desvios na produção de hormônio pela tireoide. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revela que os brasileiros estão entre os maiores consumidores de iodo no mundo, chegando a 8,2 gramas de sal por dia. Uma exposição feita por jovens artistas que encontraram na arte uma nova forma de comunicação. As obras dos alunos da Escola Municipal Especial Eliseu Paglioli surpreendem pela criatividade e expressividade. O mundo visto por outros olhos. Uma comunicação não verbal que expressa a realidade de quem muitas vezes é incompreendido. Isto é o que pode ser visto na exposição com obras dos estudantes da Escola Municipal Especial Professor Eliseu Paglioli. Em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, o evento mostra trabalhos em pintura, fotografia, esculturas, costuras e colagens. A arte foi a forma encontrada pelos educadores para explorar todas as potencialidades dos alunos. Trazer novas formas de olhar e de perceber o mundo, né? Usando a arte, seja ela com os pincéis, com a cola, com a tesoura, com os tecidos, né? Para se expressar, para se comunicar, mas também usando a música, o canto, a dança, se apropriando também de todas essas atividades que a cidade nos proporciona. A exposição reúne trabalhos dos 180 alunos realizados desde 2009. Os materiais, como tecidos, papéis, tubos de papelão e radiografias, foram doados ou recolhidos pela escola. Cada trabalho merece uma interpretação. Tem retratado aqui a sua forma de desenhar dentro das suas características, dentro das possibilidades que eles conseguem. A gente trabalha algumas coisas de relações de escala, né? Então a gente trabalha desde mini desenhos aos macro desenhos. E isso mexe com a... o micro mexe com a motricidade fina. E o macro mexe com o corpo inteiro. Kennedy sente orgulho de sua obra. Descobriu na arte uma maneira de socializar com colegas e professores. Pode fazer desenho, pode fazer desenho, pode pintar um desenho grande. E a manhã eu disse, ah, que tal fazer um desenho assim grande? Botar assim na posição. Ah, pô, topei. Entre os trabalhos que podem ser conferidos está essa pintura, que levou um ano para ser concluída. E um caleidoscópio com imagens internas reproduzidas de um artista, lembradas pelo aluno. Durante todo o ano, a escola oferece atividades extracurriculares, como teatro, música, fotografia e artes visuais. Até uma rádio surgiu com blog próprio, como projeto especial. Os alunos entrevistam, fotografam e fazem um set-list de músicas para tocar no intervalo das aulas. Os resultados obtidos são surpreendentes. A vizinhança não queria que uma escola especial ocupasse aquele espaço, né? Então, o que a gente trouxe ao longo desses 25 anos, né? Trouxe bom, eles podem, né? Eles fazem muitas coisas legais e abriu justamente a escola para essa comunidade. O retorno é muito mais positivo. E daí, pode ver dentro dessa exposição aqui, né? Tem gente que costura aqui, sabe o que é uma pessoa costurar, elaborar, trabalhar com linhas, é uma questão de paciência. Então, desenvolve tolerância, sabe? Tem uma respeitabilidade com o outro, né? Olhar o outro colega que tem um pouco mais dificuldade. Eles se ajudam. Então, assim, e tem crianças que vêm da comunidade, que não são de classe especial, que se integram muito melhor. Se os nossos, quando adquirem um certo patamar alfabetizado, vão para uma escola regular, tem dificuldades. Porque na regular é muito mais hostil. Para este pai, ver os avanços do filho Daniel, de 18 anos, emociona e traz esperança. A alegria é imensa, né? É uma coisa imensurável, assim, porque a gente luta por um filho assim, que a gente vê pequeno, com perspectiva quase que zero, e depois ver ele crescendo, desenvolvendo, vendo os trabalhos, é gratificante demais. O Jornal da TVE termina aqui.